Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa aí sobre o mercado internacional, transmitido diretamente dos Estados Unidos, onde falamos o que está acontecendo no mercado global, principalmente do ponto de vista aqui dos Estados Unidos, e olhando também sempre para o mercado brasileiro. Basicamente temos um dia tranquilo, os últimos dias têm sido de baixa volatilidade, amanhã é feriado nas Bolsas Brasileira e Americana, por conta da Páscoa, e nós temos aí um volume decrescente, seguindo o padrão dos últimos dias. Temos um destaque positivo por conta de ações do setor industrial, destaque negativo em tecnologia com comportamento misto. O grande momento aí do dia foi a apresentação do Miller Report, o report sobre o suposto conluio russo. Nós já tivemos, há umas duas, três semanas atrás, um resumo desse report sendo apresentado para o público, pelo procurador-geral, e agora o documento integral, obviamente com algumas partes desse documento não disponíveis ao público por questões de segurança nacional. Há uma briga política, os democratas dizem que o procurador-geral que apresentou aí um resumo do report pegou muito leve com o Trump. Então, houve até uma votação no Congresso quase que unânime para que o relatório integral fosse revelado. E o relatório não traz nada muito novo. Há basicamente acusação de que houve um conluio de Trump com os russos para as eleições, isso não foi provado, na verdade o report disse que não houve esse conluio, mas houve aí uma dúvida em relação à obstrução de justiça, onde o report disse que não chegou a uma conclusão. Obviamente que não houve nenhum indiciamento, nenhuma acusação, mas o procurador especial que assumiu aí esse report, assumiu essa investigação, disse que não pôde chegar a uma conclusão sobre a culpa ou não do presidente. Obviamente que os democratas estão fazendo bastante barulho em relação a esse aspecto, mas no frigir dos ovos é uma grande vitória de Trump, porque mostra que não houve um conluio com os russos, apesar do report falar que a Rússia de fato tentou influenciar as eleições americanas, mas que não houve nenhuma operação conjunta com a campanha de Trump, no sentido de não tomar lá, dar cá ou coisa do gênero. Então, basicamente, isso é neutro para o mercado num primeiro momento, num segundo momento até positivo, porque aumenta as chances de reeleição de Trump, que é visto como pró-business, como pró-crescimento econômico, diferentemente de especialmente candidatos democratas, que estão vindo aí com uma postura mais radical, uma postura mais socialista, aumento de impostos, aumento de regulamentação, aumento do tamanho do Estado, que teria aí um impacto muito negativo no mercado americano, nas bolsas americanas. Também tivemos a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego, veio no valor mais baixo dos últimos 50 anos, ou seja, demonstra força no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que nós tivemos aí dados da indústria europeia demonstrando uma desaceleração dessa indústria, normalmente é uma dinâmica que vem se mantendo nos últimos vários meses de economia americana mais aquecida, economia europeia menos aquecida, o que produziu uma alta do dólar frente ao euro. No Brasil também tivemos uma pequena movimentação hoje, por um lado nós tivemos uma resposta positiva de Petrobras, depois do anúncio aí de aumento dos preços do diesel, e algumas declarações do presidente Bolsonaro de não intervenção na política de preços da companhia, mas ao mesmo tempo aí no mercado vai refletindo negativamente a derrota do governo na Comissão de Constituição e Justiça, onde a admissibilidade da reforma da Previdência infelizmente não foi votada, ficou para a próxima terça-feira. Ontem tivemos uma entrevista do ministro Paulo Guedes, que também pegou muito bem aí no mercado, mas que não faz muita diferença no processo político lá na Câmara. Então, basicamente é isso, pouca movimentação, e vamos ver o que espera o mercado após o feriado. Uma boa Páscoa a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.